Sem eu convidar Medo bate a porta Eu juntei a fé Com as minhas forças E o mar que era chão Refletiu minha visão E deixei de olhar pra ti Meus pés começam a afundar Mas vejo calma em seu olhar Segura minha mão E me faz andar Não importa se em terra Ou alto o mar Segura minha mão E me faz andar Me dá a paz que vi Em seu olhar E o mar que era chão Refletiu minha visão E deixei de olhar Pra ti Meus pés começam a afundar Mas vejo calma em seu olhar Segura minha mão Segura minha mão E me faz andar Não importa se em terra Ou alto o mar Segura minha mão E me faz andar Me dá a paz que vi Em seu olhar Em seu olhar Segura minha mão E me faz andar Não importa se em terra Não importa se em terra Ou alto o mar Segura minha mão Segura minha mão E me faz andar Me dá a paz que vi Em seu olhar Me dá a paz que vi Em seu olhar Me dá a paz que vi Em seu olhar Me dá a paz que vi Em seu olhar Me dá pra se vir em seu olhar Segura minha mão e me faz andar Não importa se em terra ou alto o mar Segura minha mão e me faz andar Me dá pra se vir em seu olhar Me dá pra se vir em seu olhar